e aí galerinha beleza bom hoje eu vou mostrar como a gente consegue deixar o youtube no segundo plano é é vai ser bem rápido é bem fácil esse vídeo eu vou selecionar qualquer vídeo aqui por exemplo pegar um vídeo do meu canal aqui mesmo é eu vou selecionar essa opção de compartilhamento aqui e nessa opção eu vou clicar nessa opção de copiar link a gente vai copiar o link a gente vai vir aqui agora na qualquer navegador né no caso meu aqui tá no chrome eu vou vim aqui na barra de pesquisa e vou colar o endereço que eu copiei do do aplicativo do youtube né aqui em cima certinho e vou colocar para procurar ele vai colocar o vídeo que eu tava assistindo lá certo até aí tudo bem e nessa parte eu vou abrir a configuração do navegador aqui no caso meus três pontinhos e vou colocar a versão para desktop ele vai me dar uma versão de computador aqui né é aqui beleza eu vou dar o play no vídeo tá mostrando e agora eu vou voltar para a tela principal vou deixar em segundo plano aqui e como vocês podem ver tá rodando normal posso entrar em qualquer outro aplicativo posso até bloquear a minha tela aqui que ele vai continuar bem de boa rodando aqui e é isso é uma dica bem rápido né bem tranquilo sei que é bem fácil lembrando aqui é é sempre eu vou ter que alterar para o modo de versão para desktop né senão se deixar naquela versão antiga lá na versão mobile né é ele não vai dar essa opção de deixar em segundo plano e é isso qualquer dúvida deixe nos comentários se inscreva no canal e é nóis e aí e aí